Música 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 Deixa eu ver aqui, deixa, vem aqui. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Vamos ao peito aqui. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele não vai te deixar sozinho, Ele sabe da tua dor Você é um filho perigo, Ele é o teu pai da dor E já disse, você vai se vencer, Senhor Então, não posso ir na Br bassa, Senhor Ele já tá a palastra de Deus, esse fogo vai passar Só que eu ouvi, oh, não posso ir na Br bassa Ele já tá a palastra de Deus, esse fogo vai passar E vocês vão cantar Não tem que ir, já canta pro Senhor, deixa ele aqui Deus é bom Deus é bom Deus é maravilhoso, meu filho Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é maravilhoso, meu filho Deus é bom Deus é bom Jesus é lindo Deus é bom 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 Deus te amará, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.